Praticar esportes faz bem pra muita coisa. E o Digam os Atletas de Arassatuba. Auxílio para 126 atletas de 31 modalidades. Quadras oficiais de vôlei, basquete, handball e futsal nas escolas municipais. Melhorias nas piscinas do Complexo Plácido Rocha. 300 crianças atendidas pelo Projeto Midas com a prática do basquete. Reforma do Ginásio Orlando Ramalho Matarazzo. Projeto Agir. Arassatuba Ginástica Rítmica. Arassatuba. 111 anos. Uma senhora cidade.